Oi crianças, estamos mais uma vez juntos, então quero que vocês neste momento peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 98 e 99, nós iremos fazer uma breve revisão da atividade que foi passada para casa sobre antônimos, certo criança? Abriram já o livro na página? Então nós vamos chegar na página 3, na questão 3, que diz Junte os pedacinhos das palavras para formar os antônicos. Quanto tem? 10, mais ligado, que nome eu formo? Desligado I, mais feliz, que nome eu formo? Infeliz. I, mais possível, que nome eu formo? Impossível. I, mais legal, que nome eu formo? Ilegal. Então ligado, feliz, possível e legal, ao lado eu coloco que os antônimos, que são as palavras contrárias. Pinte os pedacinhos que dão ideia contrária às palavras, então vocês iriam na questão 4 pintar somente os pedacinhos que vai formar as palavras contrárias, lembrando que esses pedacinhos eles são os primeiros pedaços que vem na palavra. Escreva uma dessas palavras e faça o que se pede. Vocês irão fazer uma frase com a palavra escolhida, depois vocês irão retirar o pedacinho que indica o antônimo da palavra e vão escrever outra frase. A letra, a primeira, vocês irão escolher uma frase, uma palavra e fazer uma frase com esta palavra que está no paro. Depois vocês irão tirar o pedacinho dessa palavra que vocês escolheram e irão formar outra frase com o pedacinho retirado. Agora na questão 5, nós estamos na questão 5, que diz assim, Reescreva as frases utilizando o antônimo das palavras destacadas. Quando eu digo reescreva, quando ele diz reescreva, ele quer o que? Que você reescreva toda a frase. Quais são os pedacinhos que nós devemos colocar nessas palavras destacadas? I, I ou I? A palavra destacada na letra A, é legal andar de carro sem o cinto de segurança. Qual é a palavra destacada? Legal. Aonde é que eu devo colocar, acrescentar o pedacinho? Que pedacinho? I, I, legal. Então como é que vai ficar a nossa frase? É ilegal andar de carro sem o cinto de segurança. Então, o legal, a palavra contrária é i, legal. Há segurança na minha cidade. Então, segurança, segurança. Qual é o pedacinho desse quadro que eu irei usar? Para formar o contrário de segurança. Insegurança, i, porque eu uso o i, o i, n. Porque antes das demais letras eu uso i, n. In com m, eu uso antes de p e b. Então, o que é que vai ser insegurança? Insegurança. 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 Aí a frase fica como? Há insegurança na minha cidade. A palavra segurança, o contrário, é insegurança. O bolo saiu perfeito do forno. A palavra que está destacada é o perfeito. Qual pedacinho nós iremos utilizar? O i, o i e o i. Lembrem da regra. Antes de p e b, uso um. Imperfeito. Então, como é que vai ficar a nossa frase? Nossa frase vai ficar assim. O bolo saiu perfeito do forno. Então, o bolo saiu imperfeito do bolo, que é o contrário de perfeito. Então, na 6 diz, como saber quando usar o im ou o im? Observe as palavras abaixo e complexe a informação. Imprevisto. Impróprio. Incansável. Inacabado. Indispensável. Inseparável. Imbatível. Impaciente. O im, o im, é usado antes de p e b, porque também segue a mesma regra do im, que só se escreve antes de p e b, e o im, é usado antes das demais letras, por quê? Porque também se segue a regra do im, que nós usamos nas demais consoantes, certo, crianças? Agora nós iremos para a página seguinte, abram a página no livro de vocês, passem a página para a página 100, vamos para a questão 7. Leia as opções em voz alta e marque o X no antônimo correto das palavras abaixo. Lembramos que a palavra que se inicia com R, as palavras que se iniciam com R, quando eu vou colocar um pedacinho, eu vou acrescentar mais um R, certo, crianças? Eu tenho o antônimo correto das palavras abaixo, eu tenho o real e o responsável. O real, qual é o antônimo de real? Inreal, se quando eu vou fazer o antônimo eu acrescento mais um R, quando eu vou acrescentar um I, eu acrescento mais um R, somente eu posso acrescentar mais esse R quando a palavra começa com R. Se a palavra não começa com R, eu não posso acrescentar um R. Assim, crianças, infeliz. Se eu colocar feliz e colocar o IN, aqui eu irei acrescentar um R? Não, eu só acrescento R na palavra que inicia com R, aí eu acrescento mais um R. Então, real, qual é o contrário de real, um antônimo de real? Inreal. Qual é o antônimo? Qual é o antônimo de responsável? É irresponsável ou irresponsável? Irresponsável. Ok. Formos o antônimo das palavras abaixo acrescentando pedacinhos adequados. Quais são os pedacinhos? O outro pedacinho. In. I, in. E dez. Esses são os pedacinhos que nós devemos usar. Quando eu digo a palavra preocupado, repitam comigo preocupado. Qual é o antônimo de preocupado? Eu vou usar o quê? Dez. Dez, preocupado. Certo. Certo. Qual é o antônimo de certo? Qual pedacinho eu vou usar? I. Incerto. Perdoável. Qual é o pedacinho que eu vou usar? É o I, o I ou dez? O I. Imperdoável. Definido. Qual é o pedacinho que eu irei usar? I. Indefinido. Possível. Qual é o pedacinho que eu irei usar? Impossível. Interessante. Qual é o pedacinho que eu irei usar? Desinteressante. Então, eu já formei, eu acrescentei os pedacinhos nas palavras e formei um antônimos dela. Certo, criança? Essa é a nossa correção da atividade que foi passada sobre antônimos e sobre o acréscimo de mais um pedacinho nas palavras. Certo? Iremos agora para a próxima parte da nossa aula. Tchau. 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 Tchau.